Eu viria, artes e variedades de emoção, muito de história de vida e paz pro seu coração. Eu viria, artes e variedades de emoção, muito de história de vida e paz pro seu coração. Mudar os bichinhos e das amizades, é prioridade pra esse lugar. Quando eu vinha, juntos vamos caminhar, juntos vamos caminhar. Ó, tô aqui no hospital, em frente ao hospital, certo? Onde tá meu irmão internado. Tô com um amigo aqui, ó, que vende umas guloseimas deliciosas, ó. Pipoca salgada, pipoca doce com leite condensado, batatinha, amendoim, coquinho. Olha que delícia, ó. Dá um like aí, meu. Tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Olha a freguesia dele aqui, ó. Todo mundo fazendo fila. Tchau. Até o próximo vídeo. Olha que delícia de pipoca, pessoal. Aqui na porta do hospital, ó. Que show de bola. A Nathalie tava bichada ontem. O rapaz foi embora e não esperou a gente. Agora ela comprou a dela. Mostra a tua, Nathalie. A dela é enorme, ó. Põe ali do lado pra mim filmar. Olha a dela que show, ó. Pra matar as bichas mesmo. Mas eu quis a menorzinha. Olha que delícia. Aqui na porta do hospital tem tudo. Tem lanchonete. Tem o carrinho com doce. Com um monte de variedades. Uma delícia. Ó, pessoal. Tô aqui no hospital com umas amigas maravilhosas. Minhas futuras... Futuras não. Já são mais inscritas. Aqui vocês já sabem quem é. Não é não? Essa loira bonita aqui, ó. A Floquinho. Estamos aqui no hospital, pessoal. Esperando, né? A liberarem a visita. Vamos ver o que a gente vai encontrar, né, pessoal? De novidade aqui. Tomara a Deus que ele já esteja pelo menos fora de alguns maquinários. De algum tubo, né? Que tá atrapalhando muito a vida dele. Vocês querem falar alguma coisa? Mandar algum recado pra alguém? Oração. 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 Não só os familiares, mas pra todos que estão lá o bem. Todas as pessoas necessitadas, né? Quem quiser orar, pode estar orando. Isso aí. Deus vai intercedendo por nós. Hoje minha amiga fez duas lives essa semana. As duas lives intercedendo por meu irmão. E por mim. Pra mim ter força pra cuidar dele. E vir todos os dias aqui no hospital e não abandonar ele que nem a família abandonou. Entendeu? Nós estamos aqui. Estamos na tristeza, mas não deixamos a penteca cair, não. É o pai dela, viu, pessoal? O paizinho dela que tá aqui, esposa dessa senhora maravilhosa. Já tem mais de 30 dias que tá lá. Nossa, mais de 30 dias. 37 dias. Meu irmão entrou agora. Eu vou postar esse vídeo, viu, pessoal? Adriana, quer falar alguma coisa? É Deus que vai se recuperar, sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos orar. Vamos orar. O que temos que fazer no momento? Orar. Pelo seu pai, pelo seu esposo, pelo Miguel. Que logo vai ter casa. Se Deus quiser. Eu creio nesse Deus maravilhoso. Miguel. Hoje a minha amiga fez uma live maravilhosa. A missionária Eugênia, né? Todo mundo participou. Meu contato. Todos participaram. E a gente tá tudo em oração, pessoal. Pra todos os necessitados. Não quero só pro meu irmão, não. Eu quero pra humanidade. Toda a humanidade tá necessitada, né? Tá todo mundo doente. Tá todo mundo doente. Salve a Deus. É. Então tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo. Tô com Deus. Mas tá eu e a Floquinha. Acabamos de sair do hospital. E viemos fazer um lanche aqui. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha lá, pessoal. Tô gravando ela direto aqui da pastilaria. Isso. Fala aí, Adriana, do seu canalzinho. Que você vai abrir um canalzinho. É. Eu pretendo abrir um canal, né? Se Deus quiser. Mas vai lá. L.Floquinha. Pode se inscrevendo lá. Que logo, logo eu vou subir com alguns vídeos. Hoje eu vim com a Olvira. É. Vou botar o Miguel. Em vista que ele tava, ele tá bem melhor. Graças a Deus. Tá muito inchado, mas tá melhorando, né? Como o médico disse. O lanchinho dele tá quase normal. Vamos mudar de medicação. Já tiraram algumas. Vai tirar ele do aparelho nas próximas 24 horas, se Deus quiser. E aí agora a gente fez uma pausa aqui pra comer um lanchinho. Vai aí ouvir a... Ai, meu Deus. É duro, né? A gente é madura, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu tô gravando um tema da Adriana. Porque nós vamos fazer um vídeo na volta pra casa. Então a nossa encomenda já tá chegando. Ainda não. Mas a gente vai fazer um vlog aqui. Na verdade gravado, né, pessoal? Porque aqui tá a Gui, né? Aqui é a Floquinha. Floquinha. E aqui tá... Aí eu, Elvirinha, que sou eu. Os artistas que vocês conhecem. Pode dar uma... E aí, pessoal, nós estamos aqui na pastelaria Nova Sapoteima. Ó, o nosso caldo de cana já chegou. Quem tá chegando agora é o nosso pastelzinho. Ai, uma delícia. Olha ela aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha, olha o pessoal aí. É uma delícia, pessoal. É a Micaele. Ó, a Micaele vai aparecer no canalzinho da Eu e Elvirinha. Tudo bem? Oi, gente. Estamos bem. Obrigada, viu, Micaelela? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? A Flaviana é o seu. Você é minha convidada. Olha o tamanho do pastel, pessoal. Olha que delícia. Deixa eu virar pra Floquinha. Porque a Floquinha nunca veio aqui. Eu já vi já outra vez, né? Uma delícia aqui, o pastel. Muito bom, viu? Olha, show de bola. E só com vocês com vontade aí, ó. É, vou deixar todo mundo com vontade, né, Floquinha? Uma hora eu chamo você de Floquinha. Outra hora eu chamo você de Brin. O importante é que eu chamo, né? Deixa eu virar mais pra você. Gente, delícia o pastel, viu? Muito bom. Eu, como eu gosto de... De uma saladinha, vou colocar uma saladinha. Muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bom. Eu conheci essa parceiraria. Adorei aqui. Eu já vim aqui, acho que, umas quatro, cinco vezes. E na verdade, o pastel, a massa aqui é tão boa, que você já se sente saqueada. Você já vai jantar, vai pra casa. Verdade, viu? Eu vou até colocar um pouquinho. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de bobo e da carne seca, né? Ah, eu gosto. Eu gosto. Mas isso aqui engana a gente, viu? Ali, eu vou pegar o ketchup do vizinho. Ah, ali, ó. Não, vai tirar do... Vou mostrar a marca do que é aqui, né? Nós tínhamos que colocar aqui, ó. Um jeito que dava pra pegar as duas. Vamos ver. Agora deu.